A direção do Clube Motar de Santa Maria deseja aos seus sócios e familiares e a toda a população em geral um Feliz Natal e um próspero 2016. Que os seus desejos se realizem e que você nunca deixe de sonhar com o melhor. Que as boas curvas aconteçam. E muita paz.